Há momentos que eu me pego pensando Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor, somente uma vez Solta a minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Diz como isto passa, a saudade mata Solta a minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos pra minha surdão Sabe como anda o meu coração Atrevido, dividido, inibido Esperando você Solta a minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Diz como isto passa, a saudade mata Solta a minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, raiva e prazer Vitória e prazer Adão a minha vida, raiva e prazer E se derrubar e prazer A minha vida, eu te deixarei Atrevo, raiva e prazer Eu pacto de ternura, raiva e prazer E se turns, eu não tenho prazer Para a minha vida, eu te perdoa E se decisioniza